Pessoal, estamos aqui no Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos com a ministra Damares Alves e queria primeiro agradecer por nos receber aqui e conversar um pouco sobre a agenda legislativa, sobre os programas do Ministério e aproveitar para comentar um pouco das políticas do Ministério, né? A gente teve essa polêmica aí recente na matéria do Fantástico aí sobre a transexual Suzy, né? E desconstruir essa imagem de que não tem cuidado com as pessoas, que esse governo não tem cuidado com as pessoas trans de que a direita não se preocupa com as mulheres em presídios e de que a gente só quer torturar e punir que não tem programa, política pública nenhum voltado nesse sentido. Olha, primeiro obrigada por ter vindo. Estava aguardando esse deputado, eu sou apaixonada por ele. Deixa eu dizer, inclusive essa reportagem que foi publicada e foi feita usou como base um relatório do nosso Ministério. No ano de 2019, a nossa diretoria, que cuida das políticas públicas para a população LGBTI resolveu fazer uma pesquisa aqui, nos presídios do Brasil, de como está a população trans nos presídios. E essa reportagem usou o nosso relatório. Então antes sequer o governo tinha os dados? Não tinha, não tinha. E essa pesquisa aqui, inclusive, nos chamou muito a atenção de que nós vamos ter que dar uma atenção especial à população trans que está nos presídios. Privilégio? Não, não é privilégio. Mas nós reconhecemos que nós temos que dar essa atenção. Por quê? Tem parte do relatório que está publicado no site do Ministério, qualquer pessoa pode ler. Por exemplo, as travestis quando chegam em alguns presídios. Em alguns presídios, elas se tornam depósitos. E eu não entendi o que era isso e o pesquisador veio conversar conosco. Essas travestis quando ficam nas celas, dentro delas é escondido os celulares. Dentro delas é escondido drogas. Então elas vivem uma situação de muita degradação. E o governo Bolsonaro está preocupado com isso, sim. A travesti condenada tem que cumprir a pena que foi imposta por lei. Não por realidade. Elas querem privilégio? Não. O que as travestis nas pesquisas pediram? Que elas tenham uma cela separada. Para que elas possam dormir. Porque tem noite que elas não conseguem dormir. Porque elas são o tempo todo estupradas nas celas. Então, nós ouvimos o clamor delas. Infelizmente, essa reportagem pegou um péssimo exemplo. E aqui a gente tem que dizer que foi um exemplo absurdo. Trouxe a imagem de uma travesti, de uma transexual que cometeu um crime bárbaro. Um crime grave. E nós temos que ter muito cuidado com essas reportagens que querem romantizar o crime. Nós não vamos romantizar o crime. Mas o detento tem o direito da ressocialização e ter, no mínimo, um tratamento digno lá dentro. Então, é assim que o presidente Bolsonaro pensa. É assim que este governo pensa. Direitos humanos para todos mesmos. É para todos mesmos. Perfeito. Muito obrigado. Valeu, Felipe. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, obrigada. E vamos tocando esses projetos também na Câmara que a gente falou. Juntos. Juventude. Para os cruzidosos, juventudes, crianças. Crianças. Tem muita coisa para a gente fazer. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui pela Letitura Record, como um grupo de desajustados. Derrubou o presidente, a MBL, a origem. Está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo. Está muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br. Já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.